E se o Permitido concordar, um encontro pode se concretizar. Apermitido. Apermitido. Você é um gênio. Um gênio. Imagina. Isso é incrível. Vamos revolucionar o mercado com isso. É uma mina de ouro, Borisonic. Borisonic. Gênio, gênio, gênio. Eu vou te tornar sócio da empresa. Temos que fazer o lançamento logo. Apermitido. 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 Genial. Genial. E aí, super-homem. E aí? Oi. Lembra de mim? Sim. Claro que eu me lembro. A bolsa. Que bolsa? Vai, me dá bolsa. Vai. Mas eu não tô mais com a bolsa. Eu tava brincando. Você não tem senso de humor, não? Como é que você fez pra conquistar aquele mulherão? Pode me contar? Foi por causa da bolsa. Então foi graças a mim. É, acho que foi. Eu preciso que me arranje um espaço na TV pra eu tocar com a minha banda. Que banda? Eu sou empreendedor, tenho uma banda de cúmbia. Quero ser famoso. Só quero tocar uma vez. Sabe o que que é, cara? Eu não tô mais com a Zoe. Nos separamos. Ela me deixou. Que chato, hein? É, pois é. Eu tô muito triste. Eu também. Me separei faz dois meses. A verdade é que é horrível acordar todo dia e sentir que a vida não tem sentido. Eu até pensei em me suicidar. É. Ai, quer saber? Não, não, para, para, para. Eu tenho uma coisinha pra você. Não precisa disso, não. Relaxa, cara. Esse aí da foto sou eu. Fiquei bem, né? Atrás tem meus contatos. Tem Twitter, Facebook. Tô em todas as redes. Tem até meu número. Escuta o CD. Qualquer coisa me liga. Se tiver algum trabalho é só você me ligar. Tá? Tá legal. Gênio. Ídolo. Gênio. Campeão. Você é o campeão.